O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Maria tinha ficado perto do túmulo chorando, inclinou-se para olhar dentro do túmulo, ela viu dois anjos, sentados um onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dizendo isto, Maria virou para trás e enxergou Jesus de pé. Mas ela não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? Quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, Senhor, se foste Tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, eu irei buscá-lo. Então Jesus falou, Maria. Ela voltou e se exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, pois ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou tudo o que ele tinha feito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, a igreja latina, muitas vezes, celebrava as três mulheres citadas no Evangelho, numa só festa. Maria Madalena Magdala, a possessa curada por Jesus, que seguiu e assistiu, como outras mulheres, à crucificação. Teve o privilégio de vê-lo ressuscitado. Quem foi Maria Madalena? Maria Madalena foi aquela que teve a graça de ver o ressuscitado. Maria Madalena, que tendo sido curada por Jesus, libertada por Jesus, é a primeira a ver a força da ressurreição. Senhor, que também nós possamos ver além do sepulcro vazio. Maria Madalena, Maria Madalena, mulher de fé, eu vi o ressuscitado. Eu vi o ressuscitado. o amanhecer da madrugada da ressurreição. Maria Madalena, não nos deixes morrecer na tribulação. Não nos deixes morrecer na sexta-feira santa. Nós queremos, Maria Madalena, encontrar Jesus. Senhor, abençoai por intercessão de Santa Maria Madalena a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.